Olá, começando mais um vlog aqui pro canal, não é a introdução aqui, mas já tô indo depressa, com certeza vocês devem reconhecer esse lugar, porque eu já fui, ó, nesse lugar, espero que vocês reconhecem, mas sejam bem-vindos para mais uma série nova, que hoje com certeza eu vou tentar fazer um daily vlog, vou pra qualquer lugar, e meu Deus, hoje tá bom pra ventar, tem até um avião aqui, ó. Por aqui? Ó, tá vendo bonitinho. Porque é aqui onde que nós, onde nós pesca, bem no aeroporto. Vamos lá! O rio tá top, só que tá cheio! O rio tá top, só que tá cheio! O rio tá top, só que a única coisa que tá cheio! Tá cheio! Tá cheio? Não, acho que dá, ah, dá sim, dá sim. Mas tá cheio, tá pegando o cimento lá, fica ou tá cheio? Não, tá beirando, não, não tá tão beirando assim, ó, como que tá. Tá cheio! Ó! Uhul! Hoje ele vai pegar bicho, hein! É, que bom, hein! Então, essa é a nova série aqui do canal, pessoal. Daily Vlog! É! É tipo um daily vlog. Ai, ai, ai! Né! Então, vamos aí, né, direto pra pescaria. Bom, talvez hoje eu vá pra participação top. Mário JP, eu vou mandar uma mensagem pra ele, pra ver se ele vem aqui. Mas olha aqui, ó, quem já tomou aquário sabe qual que é essa aquário, ó. Esse outro. Pulou um aqui? Será que pegou? Deixa eu ver, é rapidão, galera. Pegou, pessoal. Então, acho que vocês esperem muita atenção, pra vocês verem, que foi muito legal. Então, ó, não tá ajeitando, hoje é dia dos homens, pescar, né, pai? Amanhã foi trabalhar. Então, é hoje o nosso dia de pescar, vamos ver se nós pegamos peixe. Essa cadeia, né? Pronto. Hoje tá calmo aí, vai pegar um grande. Hoje eu não vou conseguir vir, tem que estar com sono, com certeza. Né? Fica pra próxima. É. Hoje tá calmo, ele pegou um peixe. Pior. Pior, Mário, pode pegar mesmo, até passou um avião aqui. Aí, ó, é isso, ué. Não tem problema, né, Mário, se você não vir aqui. Beleza, tá de bom. Deu uma embolocada. Perdi. Saindo agora. Aquilo é o Time Lab State Up. Tá puxando agora? Ou não? Aonde? Aonde? Depilhante. Uiu! Meu braço. Calma. Pior só. Perdi. Perdi um monte de puxada, ou deve estar pego, né? Acho que você perdeu. Será? Vou enrolar agora. É, eu fui a única pessoa que não peguei ainda. Tá aí que pegou uma coxa, né? Meu pai pegou um peixe enrolar na alga. E eu peguei alga. Olha o avião. Ai. Mas tem que abaixar aqui, eu vou tentar mostrar o avião aqui pra vocês, beleza? Vem ali, ó. Olha como que ele põe. Tá aqui. Olha como que ele põe de novo, né? Que peixe aí, hein? Eu vou usar a outra, né? Eu quero pegar esse peixe. Ó. Olha o repousão, né? Ele põe de novo. Ele põe de novo. Direito, certo? Pousou, eu saio de novo que eu sigo mais. É sério, agora vocês vão botar o bilhão. Vai, treta, então vai. Opa, o avô relato. Tchau. Pesca sorte. É, pesca e solte. O meu de pesca e pode é pesca e solte. Não, não, pra manter ela viva. Pesca e solte. Aí, ó. Tá preparado. Falta eu, né? Pra pegar, né? Né, pai? É. Falta eu só. Já pega, já. Todo mundo pegou, só falta eu. Partiu. Ele falou que eu pegava, eu perdi a pesca. Olha o meu. Tchau. 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 Tchau... Olha como que ele é bonito, ó. Olha o bonito do maluca. Olha o pai, ele pegou o dois, hein? Acho que hoje é o dia dele, né pai? Stop um vídeo. Que que eu vou? Qual que é a manta? Travai. Não. O que ele pegou. O pai pegou. Olha que bonito, gigante. E aí, peixe? Vamos soltar Tchau Alô E eu meu aqui Peguei um peixe com algo Tá vendo meu peixe aqui Peguei um peixe com algo Quase quebrou agora Pessoal, você acha que tudo aqui só tem peixe? Não, tem sim Olha que bonito Bonitinho, tá até tomando algo Enchou a cabeça dentro da água Olha que bonito Ó, um tá insado o dedo ali O outro tá ali, ó, de boa De boa na lagoa E nada de peixe Nada Aí, ó De boa na lagoa E pulou uma tanha Tá até olhando pra mim Fala aí, pessoal Tá olhando que tá com vergonha Ó, né, tá acabando de ir embora aqui É... Acabou a isca, né, fazer o quê? Tentei... Eu não vou conseguir fazer um daily vlog, né Não vou sair tentar com uma coisa Mas ainda vou tentar gravar ainda Não vou tentar Mas... Talvez não É... A pescaria por hoje Ah, a pescaria hoje já deu aí pra vocês Nesses vídeos aí Então senão a gente ia ficar um dia sem fazer vídeo Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vou mandar salve pra quem, pai? Guarapuava a pesca Guarapuava a pesca Que comentou aí no meu vídeo Aham No meu vídeo ali Primeiro dia de pesca aqui Né? Foi top Juliano pescando e aprendendo Juliano pescando e aprendendo Lá no Brasil, assim, só assistia ele Porque a gente gostava muito daquele vídeo de pesca Rafael Oliveira E Rafael Oliveira Rafael Oliveira Bruto das pesca Bruto da pesca É... Eu gosto muito do canal dele também Ele fica pescando muitas coisas Acabou de chegar a 100 mil inscritos Então passa ali E quem conhece eles por aí Manda eles assistirem esse vídeo Deem um monte de salve Entendeu? Então obrigado por assistir esse vídeo Lucas, AXJP se mandando Tchau!